Carlão Mestre, com relação ao nosso cenário econômico, você vê algum impacto negativo em decorrência da aprovação da PEC emergencial? Não é bem PEC emergencial, acho que a gente está falando da PEC que teve agora com 300 auxílios e que inclui ali o estado de emergência. Ele continua, esse cenário já está precificado ou podemos ter alguma deterioração? Eu acho que inicialmente você tem, obviamente, um efeito positivo, certo? Você vai injetar uma quantidade de grana considerável na economia, o que vai ajudar a economia a ter um reflexo positivo pelo menos curto, médio prazo. A conta vem depois. É que nem se eu sou dono de casa e aí eu começo a resolver que, eventualmente, final do ano, eu estou mal com o meu parceiro, minha parceira, e quero dar um bom final do ano e aí o ânimo melhorar, eu passo tudo no cartão até o talo e vou ver como é que eu vou pagar depois. Basicamente é isso que está sendo feito. Eu estou criando uma conta para o futuro com o dinheiro agora. Esse dinheiro injetado na economia agora é algo que vai refletir positivamente, com certeza, certo? Você tem mais capacidade de consumo da população como um todo e aí você tem inúmeras medidas ali que ajudam em redução curto prazista de preço de combustível e por aí vai. Então, você aumenta a aceleração da economia. Isso, obviamente, tem reflexo em conta pública, inflacionamento e por aí vai, mas no futuro. Agora, no curto prazo, o que a gente deve ver é um efeito positivo na economia. O grande problema é esse, é que não se pensa curto prazo, não deveria, pelo menos, se pensar curto prazista quando você é governante de um país, mas que no curto prazo com certeza terá um efeito positivo, com certeza terá. Você está basicamente injetando, jogando, é quase helicopter money, tá? Então, você está basicamente de helicóptero jogando dinheiro na população. Isso tem que dar um efeito positivo, com certeza. Você aumenta consumo, você aumenta a capacidade de poupança para alguns desenvolvidos e por aí vai. Então, o efeito negativo não vem agora só lá para o futuro. Inicialmente, um efeito positivo, tá?